Olá, você tem má circulação? Conhece alguém que tem esse problema? Algum familiar seu está sofrendo disso? Hoje a gente vai falar da má circulação, vamos fazer um vídeo bem completo, falar sobre todos os problemas relacionados a isso, como tratar. Nós vamos falar sobre os sintomas dessa doença silenciosa que está só crescendo na população, a população está vivendo mais e os problemas vasculares também estão aparecendo mais. Será que é possível limpar as artérias ou será que é possível fazer as veias voltarem a funcionar? O que a gente tem que fazer para conseguir isso? A gente vai falar sobre esse assunto aqui. Pois é, esse é o assunto de hoje e nós vamos até o final. Eu vou falar para vocês também os seis alimentos que você tem que fugir de qualquer jeito e os sete principais fatores que pioram a sua má circulação e o que você pode fazer para melhorar e tudo de forma natural. Hoje você vai aprender a liberar seus vasos e o que fazer para não entupi-los novamente. Mas fica aí, deixa o seu joinha lá para a gente. A gente só sobrevive por causa dos joinhas, dos comentários. Quero saber o que você está pensando. Inscreva-se no nosso canal. A gente solta dicas aqui de saúde quase que diárias. Então não perca essa informação de qualidade. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos que você quer bem. E me conta, escreve lá embaixo, eu quero saber se você tem má circulação ou se você está aqui só para prevenir um problema no futuro. Será que alguém da sua família tem e você está preocupado em como evitar? Quero saber também de onde você é, que lugar do Brasil ou que lugar do mundo. Eu vejo um monte de gente comentando aqui e muitas vezes eu não sei nem de onde estão falando. Escreve lá embaixo, eu leio todos os comentários. Não consigo responder para todo mundo, mas eu tiro ideias dos próximos vídeos também dali. Gente, o sistema vascular, a nossa circulação é incrível. Tudo bem, eu sou cirurgião vascular, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito desse assunto. Mas nós temos mais ou menos 97 mil quilômetros de vasos no nosso corpo. Então, se a gente pegar as artérias, as veias, os capilares, colocar um do ladinho do outro, daria para dar duas vezes e meia a volta na Terra. Só para vocês terem ideia da quantidade de vasos que passam por todos os nossos órgãos, irrigando, levando oxigênio e depois trazendo de volta. Com tudo isso, você pode imaginar que, tudo bem, a gente pode ter uma lesão de alguns centímetros desses 97 mil quilômetros e vai ter uma circulação colateral muito boa irrigando ainda. E sim, essa circulação colateral, ela é importantíssima porque ela mantém a gente, a vida, assim, boa parte da nossa vida assintomático. Então, a doença, ela vai crescendo aos poucos, lentamente. E aí, quando começa a ter sintomas, já é tarde demais. Então, a gente tem que entender que, na circulação, nós temos as artérias que levam o sangue oxigenado para os órgãos, para a periferia. E tem as veias que trazem o sangue de volta para a circulação. Os capilares vão comunicar as artérias e as veias e nós temos também os vasos linfáticos que vão trazer todas as toxinas do nosso corpo. O funcionamento correto da nossa circulação é fundamental para a nossa vida. A gente não fica nem um segundo, dois segundos com a nossa circulação parada. Se acontecesse isso, já tinha o desencadeamento da cascata da coagulação, já ia virar trombo, coágulo, já ia entupir tudo. Então, é contínuo, né? A nossa circulação, enquanto a gente está vivo, ela está funcionando. Agora, os nossos vasos têm uma capacidade de regeneração baixa. Até conseguem se recuperar de alguma lesão, mas fica uma cicatriz. E muitas vezes, essas próprias cicatrizes no vaso podem desencadear alguma lesão. Por exemplo, uma insuficiência venosa por causa de um dano na parede das válvulas, por causa da cicatrização pós uma trombose. Tudo isso por causa da cicatriz nas válvulas. Então, o ideal é a gente evitar um trauma na circulação do que tentar recuperar. E essa lesão nos vasos pode acontecer por qualquer coisa, pode acontecer por uma infecção, por exemplo, pode acontecer por um trauma. Então, você pode ter alguma lesão, um acidente, alguma coisa que danificou o músculo, pele, mas está passando o vaso ali e também vai sofrer. Ah, mas não aconteceu nada, o sangue está chegando lá na frente. Exatamente por causa dessa circulação colateral. Então, se a gente tem uma lesão de um vaso, aqueles 97 mil quilômetros lá, o sangue vai percorrer por outro vaso, porque ele não pode parar. Então, além da infecção, trauma, a nossa genética também pode danificar a parede do vaso. E a doença mais frequente de todas, que também é um dano da parede arterial, que é a aterosclerose. A aterosclerose, ela vai lentamente obstruindo essa circulação, até que num ponto final ali, não passa mais sangue, não tem mais circulação colateral, vai entrar em isquemia, gangrena, que é o tecido morre, fica pretinho e aí vai para uma amputação. Então, só para você ver a gravidade de um problema circulatório, por isso que a gente tem que prevenir e não remediar. Então, o primeiro fator de risco, o principal deles, eu tenho um vídeo inteiro falando disso de tão importante que é, é o tabagismo. Então, quem fuma, já sabe, tem que parar de fumar, porque o tabaco, a nicotina e todas aquelas centenas de substâncias que tem ali no cigarro, elas danificam a matriz da parede celular, vão lentamente, causando um estresse oxidativo nessa parede, danificação que vai levar à aterosclerose, formação de placa até a oclusão completa. É o principal fator de risco que a gente tem que tirar e, para parar de fumar, não é necessário cirurgia, medicamento. É preciso, sim, força de vontade e compreensão de que isso está fazendo muito mal para a sua saúde. O segundo fator de risco é o sedentarismo. Então, o fato de ficar muito tempo parado, não se movimentar, o sedentarismo vai levar à obesidade, que é o outro fator de risco. A gente precisa se movimentar, precisa colocar a musculatura em funcionamento. Quando a gente está contraindo a musculatura, ele, entre aspas, recruta mais daqueles vasos e a gente faz aquela circulação colateral funcionar bastante, a gente irriga bastante e, além disso, ao contrair, estamos bombeando o sangue de volta para o coração. Então, é indiscutível que o exercício físico e a movimentação é fundamental na melhora da sua circulação. Agora, a obesidade também é um fator de risco importantíssimo. A obesidade por si só, principalmente a gordura visceral, ela é inflamatória. E essa inflamação, esse estresse crônico, é aquele lá que causa o mesmo dano na parede do vaso. Só que a obesidade, normalmente, ela está ligada também ao sedentarismo, ao baixo uso da contração muscular, não retorna o sangue e acaba levando tanto a problema arterial quanto a problema linfático e problema venoso. A obesidade já foi ligada diretamente ao problema linfático, venoso e arterial. Agora, o estresse crônico é o quarto fator de risco. O estresse oxidativo é derivado do estresse crônico. Então, a gente pode estar estressado no trabalho, pode estar estressado em casa e tudo isso pode desencadear o nosso processo de estresse oxidativo com dano na parede vascular. É lento, não é rápido, não é um pico de estresse agudo que vai desencadear uma oclusão arterial, mas lentamente isso, durante a vida, vai depositando ali a inflamação na parede do vaso que vai ocasionar a formação da placa aterosclerótica. O quinto fator é o RG baixo. O que é o RG baixo? É a idade. A idade vem, vem para todo mundo e esse fator a gente não tem muita coisa que fazer não. A gente tem só que estar ciente que ele existe e que, por exemplo, se você tem um problema genético, quanto mais você vive, mais tempo você vai estar exposto a esse problema genético. Agora, se você tem outra doença e está vivendo, a cada dia que passa, você também está mais tempo exposto a essa doença. Mesma coisa com os fatores de risco. Então, se você fuma, você está se expondo mais tempo aos malefícios do fumo. Então, a idade é um fator de piora para a maior parte dos problemas circulatórios. Um outro fator super simples também, que eu já falei aqui no canal, O outro fator que também desencadeia o estresse oxidativo é o sono. A gente precisa dormir bem. Se a gente não dorme bem, a gente fica estressado, fica cansado. Então, a gente tem que resolver isso com todas as medidas de higiene do sono. Não adianta a gente chegar à noite agitadíssimo, tentando dormir. O processo de dormir tem que começar antes. Tem que apagar as luzes, tem que diminuir os estímulos ambientais, evitar o café antes. Eu falo todas essas dicas aí no nosso vídeo sobre a higiene do sono. E o outro fator é o álcool e o álcool é um pouquinho mais complicado, porque o álcool em pequenas doses, ele pode causar até uma pequena vasodilatação. Em doses maiores ou em doses mais crônicas, também ocorre o dano e deposição de placa, por causa do estresse gerado por esse tóxico. É uma substância tóxica no nosso corpo. Então, veja, o problema de má circulação é muito sério, porque se a gente não fizer nada, o fim é a amputação. Então, eu vou falar aqui várias medidas profiláticas, o que vocês podem fazer para evitar um problema de má circulação, com o intuito de que você fique bem para o resto da vida. Vamos falar um pouquinho de erisipela. Quem teve uma erisipela, a infecção, já teve dano dos vasos linfáticos da perna acometida. Essa perna vai ficar mais sujeita a outras infecções, a outras erisipelas e possivelmente até mesmo a mais inchaço. Então, tem que ter os cuidados locais. Tem que cuidar da pele, tem que olhar entre os dedos, tem que verificar se tem alguma ferida. Tem que ficar sempre atento a algo que possa estar machucando o seu pé. Isso vale também para quem tem diabetes. Quem tem diabetes tem um problema da microcirculação. E todos os cuidados locais com o pé visam evitar uma evolução para uma úlcera, para uma gangrena úmida, que seria uma infecção do membro. Então, ficar muito atento, cuidar dos pés, secar muito bem. E se não estiver enxergando muito bem, porque muitas vezes a idade já atrapalha, pedir para alguém examinar os pés periodicamente. Outra coisa que você pode fazer, muito simples, é acertar a sua dieta. Eu sei que é muito difícil, com todo mundo falando de dieta, dieta X, dieta Y, dieta Z, qual que eu tenho que seguir, qual que é a melhor para mim. Basicamente, na dieta, você tem que tirar o que te gera estresse oxidativo, o que te gera inflamação. Querendo a dieta para outra coisa, como por exemplo, perder peso, você pode buscar outras dietas, mas pelo menos tire os alimentos mais inflamatórios. Os mais inflamatórios de todos são aqueles pós-brancos que eu vivo falando. Então, o açúcar, o sal, o trigo, o glúten, esses são alimentos que geram inflamação muito facilmente e muito frequentemente. Quando eu falo acertar a dieta, não precisa ser radicalmente mudar tudo da noite para o dia. Não, é um processo para que não seja uma dieta, seja uma reeducação alimentar. Outra atividade que você pode fazer para melhorar a sua circulação, eu também vivo falando isso aqui no canal, é o exercício físico. O exercício físico que você gosta, é difícil fazer algo que você não gosta. E muitas pessoas acham que estão sedentárias e da noite para o dia vão virar maratonista. De jeito nenhum, esse é um processo lento e gradativo, senão você vai acabar se machucando e depois não vai fazer mais exercício nenhum. Começar com caminhadas leves, pode ser uma volta no quarteirão, aí depois passa duas voltas no quarteirão, vai aumentando lenta e gradativamente, a caminhada já ajuda muito. Os exercícios na água também são extremamente saudáveis, melhoram o retorno linfático, melhoram o retorno venoso. Muito embora não seja todo mundo que consiga fazer exercício na água, a caminhada está disponível aí facilmente para todo mundo. É só levantar e ir até a porta, abrir e sair, dar uma volta ou no trabalho, estaciona o carro alguns quarteirões antes, começa a caminhar um pouquinho. Evita o elevador, pega a escada, sobe dois lances ao invés de pegar o elevador para qualquer coisa. Tudo isso já ajuda a aumentar a atividade diária e diminuir aquele sedentarismo que eu falei. Agora uma coisa que todo mundo acha que vai ajudar na circulação e não é bem assim, você tem que tomar muito cuidado, é a meia elástica. Eu vejo as pessoas falando, ah, vou colocar a meia elástica por causa da circulação. Não é bem assim, gente, porque a meia elástica pode ajudar num problema venoso e num problema linfático, mas num problema arterial ela pode até mesmo piorar. Então é importantíssimo fazer o diagnóstico do seu problema com cirurgião vascular. Se tiver dificuldade de enxergar a sangue na ponta dos dedos do pé e você colocar uma meia elástica, você pode estar piorando a sua situação. E uma outra coisa super simples de fazer, que ajuda muito na saúde vascular, é tomar bastante água, se hidratar bastante. Isso é fundamental, afinal o nosso sangue, a maior parte do nosso sangue é água. A gente tem que, para ele estar líquido, a gente tem que ter bastante água, senão ele começa a ficar mais viscoso, começa a aumentar o risco de formação de coágulo. E olha, vou te falar, é muito frequente as pessoas chegarem aqui no consultório e falarem, não, eu tomo bastante água. E aí eu faço a bioimpedância, vejo que está completamente desidratado. Eu mesmo tive que tirar uma pedra renal e eu achava que eu tomava muita água. Eu gosto de água e eu achava que eu tomava água, mas não tomava o suficiente. Então a gente tem que ficar consciente disso. Anote quantos copos você está tomando por dia, faz isso por uma semana e você vai ter uma ideia de quanto você está ingerindo. Tenho certeza que você vai se surpreender, vai ser menos do que você estava pensando. Eu vou colocar lá embaixo na descrição um link para uma calculadora que pode te ajudar nisso. Agora vamos falar um pouquinho dos sintomas da má circulação, desse problema silencioso. Silencioso por quê? Porque na maior parte da vida é assintomático. A aterosclerose, a placa, a obstrução de uma artéria, no final do problema é fácil de identificar. Então a perna fica preta, gangrena, isquemia. Aí vai para amputação, não tem muito o que fazer. Mas o que aconteceu antes? Antes teve um período de claudicação. A pessoa tinha que parar por causa da dor. Começava a caminhar, parava por causa da dor e depois voltava a caminhar. Essa é a claudicação. Mas antes da claudicação tinha o que os livros chamam de pródromos. Os pródromos são sinais estranhos. É mal estar na perna, uma queixa estranha na perna, algo não tão bem definido. E antes disso não sentia nada mesmo. E a maior parte da vida é isso. Porque quando tem uma pequena lesãozinha na artéria, não vai sentir nada. A questão é que quando tem uma pequena lesãozinha na perna, a pessoa não está muito preocupada com a profilaxia. Não está vendo esse vídeo aqui. Muitas vezes só vai entrar nesse vídeo quando a lesão já aconteceu. E aí já é difícil reverter. Por isso que é importante compartilhar essa informação com as pessoas antes de ter o problema. Então pega lá o link e já manda no grupo da família. Agora o inchaço é outro sintoma que pode acontecer e ajuda bastante a diferenciar os problemas arteriais dos problemas venosos. Quando está inchado, é muito raro ser um problema das artérias. Quando está inchado, ou é um problema venoso ou é um problema linfático. Então se você tiver dor, inchaço, sensação de peso, cansaço, tem que parar por causa de dor. Tudo isso são os sintomas avançados já de um problema de circulação. E já era para você ter passado em consulta com o cirurgião vascular. Muitas vezes pode ser necessário o uso de medicamentos. Medicamentos podem ser os medicamentos que deixam o sangue mais fino. Ou medicamentos para diminuir colesterol. Ou medicamentos que vão tentar estabilizar essa doença no vaso. Ou mesmo medicamentos sintomáticos. Se estiver incomodando demais os sintomas. Em alguns casos, pode ser necessário cirurgia. Então por isso que o cirurgião vascular é o mais indicado para avaliação da má circulação. Dos problemas venosos, varizes, tem vários procedimentos cirúrgicos. Entre laser, radiofrequência, mesmo a microcirurgia ou a cirurgia tradicional, escleroterapia. São todos procedimentos que o médico tem que realizar. Então eu recomendo sempre o acompanhamento pelo especialista. Infelizmente, não é possível reverter os danos que já aconteceram em algum vaso, em alguma artéria, em alguma veia. E o problema é que a cicatriz desses danos, ela também pode causar outros problemas. Agora, você tem que saber que com adotando um estilo de vida saudável, você pode melhorar todos esses sintomas. Então, melhorando exercício, dieta, hidratação e tudo mais, você pode diminuir esses sintomas. E você pode não regenerar. Mas você pode estabilizar a lesão. E isso já é bastante, porque uma lesão vascular estabilizada, ela não vai progredir para as fases finais da doença. E fazendo tudo isso, você melhora a sua saúde geral. Você diminui cansaço, fadiga, passa a ter mais ânimo, mais energia e melhora também a sua qualidade de vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, ajude-nos inscrevendo-se no canal, compartilha com seus amigos, clica no joinha lá embaixo se você gostou do nosso vídeo. Deixe um comentário lá embaixo do que você quer assistir no próximo vídeo. E te vejo no próximo vídeo. Até mais!